Pessoal, não, não estou aqui pra fazer Nossa, ele mudou de visão não Isso aqui é só um eventozinho que eu encontrei E eu estou experimentando os visuais Ah, voltou ao normal É pessoal, estamos aqui só para testar Este evento E nada está acontecendo nele Realmente nada E adeus Ah, ainda estou preso neste evento Vamos lá Ah, posso criar um PartyCrusher Ah, em Vídeo Server Start Ótimo Eu criei o evento do PartyCrusher E agora nós vamos fazer uma brincadeirinha É, estamos aqui para zoar no evento do PartyCrusher E eu abri E esse foi um dos episódios mais loucos De Miraculous Ladybug E como eu sempre prometo Um pouquinho do áudio para vocês Sim, essa música está em Miraculous Ladybug Tomara que não me dê Copyright, hein Tomara que isso não me dê Copyright É por conta que eu quero muito que essa música apareça Quem parou a música logo que eu ia dançar? Isso é trollagem comigo, né? Todo mundo dançando, hein Isso é uma festa Espero que eu não dê Copyright Essa música Isso aí Isso é uma festa para dançar, hein Tá a Tiram Const islands Tiram 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 É, isso é bem divertido. Tomara que esse cara não seja tentando virar cat blank. Aliás, adicione a porra do cat blank aqui, gente. É sério. O que tem aqui dentro? Na D. Esse jogo... Olha, o Egran tem um podendo blipper aqui na casa dele. Que literalmente ninguém... Pensa como ele é triste... Cara, não tem como ficar triste às vezes com um flipper em casa às vezes. Com o flipperama eu ficaria sorrindo. Exceto se eu tivesse um psicopata aqui. Na verdade... Eu espero realmente que não dê problema essa música, por conta que essa música está tocando agora em todo o vídeo. E se der, é só remover. E se der, é só remover. E se der, é só remover. Não tem como ficar ali, né? Beleza. Eu acho que esse quarto ganhou meu aval de... Perigo puro. Ah, mais um pouquinho. Eu adorei isso. Ah, pelo menos não foi legal esse vídeo, pessoal. Melhor parar com a música antes que nós... Per... Antes que dê merda. Per... 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 Per...